Não, estávamos a falar relativamente à situação dos cientistas, que são cientistas sociais. É assim, isso aqui é aquilo que no ambiente normal se chamava de toxicoleta de bebê. Ou seja, são assuntos extremamente segredos. Mas isso que eu vou apelar aqui, isso passa-se a uma maior parte dos países que fazem manutenção do poder. Ou seja, o Estado, quando ele é criado, deve ter uma norma contra-cultural. Ou seja, ele não se desfile dentro das situações de bedriva cultural. Ele tem que criar vários mecanismos para legitimar o poder do Estado e para se descender o Estado. Ou seja, o Estado passa a dar cita, o cidadão comum. O cidadão comum, então, é indivíduo por um sujeito a ver em determinadas medidas do Estado. Ele nota que o Estado tem muito poder concentrado, mas ele não precisa quem ele puder para satisfazer as populações mais grandes. O pessoal é as delícias, as oligarquias, os grupos de interesse. Ou seja, o Estado, na verdade, ele é usado para servir os grupos de interesse. Ou seja, o americano quer aqui sondas, não é? Aqui vai sondas, ele vai atirar petróleo. O belga quer os diamantes, o rosto quer os diamantes. Esses grupos que vêm a apelar no Sol Ambrano, eles não vêm sozinhos. Eles tentam trazer os seus próprios serviços de inteligência. Porque eles precisam de proteger os seus próprios interesses. Então, para proteger os seus interesses, quem protege? São esses grupos de inteligência, são chamados de contra-inteligência. São mesmo serviços de inteligência especializados no terreno. São indivíduos que estudam para isso e fazem aquele processo que é chamado de engenharia social. Então, você para entender isso, tem que recuar na história. Os Estados Unidos, por exemplo, é onde que se registrou das maiores operações de contra-inteligência. Mas dentro do Estado, ou seja, o Estado atuar contra os indivíduos dentro do Estado. Há uma narrativa que eu trago muito e digo assim. Massacre do Monsumo. Não é um massacre que aconteceu tipo o Estado a reprimir o povo. Não é. Nós temos que tirar isso da cabeça. Aquilo foi o Estado a reprimir o povo ao fim do mundo. É diferente. Porque muitos daqueles povos que você vê aí, eles não se reveem no poder do Estado. Nem na autoridade que o Estado tem. Foi uma oportunidade para ver um genocídio étnico. Pronto. O mesmo que você encontras, esse mesmo padrão, você vai encontrar em Cafunfo. No Cafunfo é o Estado contra o povo Lundachoque. Não é porque é o Estado contra o povo angolano. Não. O povo angolano são os assimilados que estão dentro da máquina. É. O Estado angolano contra o povo Lundachoque. Porque a autoridade Lundachoque, até determinado momento, eles não aceitam a autoridade do Estado e têm motivos de sombra. Por quê? Porque tu estás numa província que é das mais miseráveis e que a própria escada da polícia é feita de chapa. Estás a entender? Mas é uma província que já se extrai diamante desde os anos 60. Ué. Na grande explosão da De Beers. Há um pilantra aí. Não só. Na grande explosão da De Beers já se tira diamantes há muito tempo. Mas a miséria que existe com aquele povo, você não acredita. Então, o mesmo acontece no sol. Estes são todos... A beija. Estes todos são sítios que você olha para esses sítios e vê... Pô, como é que é possível tanta... Essas zonas. No meio de tanta riqueza. Mas o que é que acontece? A revolta daquele povo. Porque nós temos que olhar de novo na Conferência de Berlim. 1884-1885. Divisão territorial. E o formato... E vão dar o formato daquilo que nós conhecemos hoje como sendo Angola. Na verdade, aquilo é o quê? É o truque berliniano. Ou seja, o povo que tem contras na Lunda Norte. Na Lunda Sul. Que são o povo Lunda Tchoc. Você encontra na Zâmbia. Encontra noutros filhos. Então, estes povos, devido ao papel do governo, que não é um papel administrativo ativo, capaz de prover soluções, a fome e a miséria. Estamos a seguir os procedimentos. A fome e a miséria. E a... O que é que vai acontecer? Esses povos não vão reconhecer a autoridade. Então, o governo, para garantir a sua própria autoridade, o que é que ele faz? Ele vai fuzilar. Então, caso para eu falar, acho que aí foi o Estado Angolano contra o povo. Tchoc. Porque tu vai ver no meio daquela briga todo. O povo de hoje vai mostrar o que é um documento, a chamar de protetor de... Protetorados. Protetorados. Protetorados, está a ver? Ou seja, eles já não aceitavam a autoridade do Estado Angolano antes da independência. Daí essas ideias dos protetorados, está a ver? Mesmo que tu vai encontrar o mesmo em cabina, tratar de simular um pouco, o papai, essas semanas todas. Então, o que eu quero te dizer aqui? Quando regressa na realidade norte-americana, tu vai encontrar o que? Um serviço de contrainteligência, Roma First, que foi um dos mais perigosos naquele tempo, que foi capaz de desmantelar todos os grandes grupos, principalmente os grupos de negros e latinos, que já reivindicavam a igualdade social. Mas já achas com preto, com preto podem lutar? Dentro desse conceito aí do como se faz? Não, podem lutar muito bem, porque assim... Já, porque aqui há um indivíduo chamado... Espera, tu tens aqui dois pontos, calma aí. Tu tens aqui, calma. Você não vai conseguir te responder. O que é que eu fiz a pergunta? O que é que eu fiz a pergunta? Tu tens aqui dois pontos que é muito importante analisar. Quem é o indivíduo negro e quem é o outro indivíduo negro? Estes dois indivíduos vão ser separados por algo que é muito simples. O que é que é o indivíduo negro? Estes dois indivíduos como nós, que temos aqui a constatar, como é que são muito simples, o Estado, a autoridade do Estado, se o Estado tem sido índice a parte, não é uma resposta... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Há um indivíduo aqui, que é... Kohami... Não, como é que é? O nome dele, deixa as pessoas verem, calma aí. É o Zulo Júnior Buchecha. É o Zulo Júnior Buchecha, disse... Quem é que é um ativista a comprar? Mas comprar, lhe pagaram quanto? Quer dizer, o Popumbum, um bom... Não, calma só, é importante, é importante. Não, não, mas há uma cena que é possível dizer, que é assim... Muita gente fala em comprar, mas as provas ninguém aprende. O mais importante é isso, nós queremos provas. Para acusar, toda a gente consegue acusar, e agora as provas. Então ele vai ser... E esse indivíduo que se calhar falou, isso é o mesmo indivíduo, que passa mal, miséria, se calhar desempregado, sofre, vai ser o mesmo capaz de ir participando, na faceta daquele que lhe faz sofrer. Então, tu tens aqui um caso de inconsciência, mas isso não surge por acaso. Nessa parte dos indivíduos que tentam se opor contra as pessoas, que começam a ter uma visão contrária àquilo que é a meta instituída pelo próprio sistema, tu tens os processos de engenharia social. Muitas das pessoas pensam que o que acontece na nossa sociedade, o descaso da própria elite musical, que não se importa com os problemas sociais, é uma elite. Não, peraí, é uma elite agarrada simplesmente à luxúria, que é comprada pelo regime, que é uma elite artística, que devia ser uma elite intelectual acima de tudo, porque a música e a intelectualidade alcançam o mesmo ponto. Mas tu tens aqui um grupo de indivíduos, né, que cantam, mas que são desinteressados com os problemas sociais, porque eles se amamentam nas tetas do próprio regime. Nada disso acontece por acaso. Nos regimes mais déspotas, tem que haver um silenciamento da classe artística. A classe artística tem que ser propriamente cooptada para servir os interesses do próprio Estado. E o que acontece aqui, porque numa sociedade, quem tem o poder de despertar as massas, são os artistas, principalmente aqueles que cantam. Quando tu notas, a narrativa musical dos artistas que se encontram aqui em Angola, é simplesmente... em Angola, e daqui nem todos são artistas. E são. E aqui fazem muita confusão. Não, muita coisa. Fazem muita confusão aqui. Confundem muito. Uma coisa é cantor, outra coisa é músico e artista. É artista, e há tantas coisas diferentes. São três palavras. Pode definir o que é um artista, o que é um cantor e o que é um músico? Um artista, é assim, um artista, é um elemento que ele vive a sua arte dentro da dimensão da cultura. Ou seja, ele vive a arte e ele transforma a arte na sua própria narrativa de realidade. Ou seja, a sua própria poesia tem uma textura própria e ela é direcionada aos desafios que determinada sociedade enfrenta. E ele faz a sua manifestação por via da sua própria arte. Está bem, entendeu? Esse é o artista. Depois você tem quem? Tem-se o cantor. O cantor é o indivíduo que é comercial. Tanto ele quanto o músico tem as mesmas características. São os indivíduos que cantam por dinheiro. Está bem? O cantor é o indivíduo que na maior parte da igreja, ele tem talento, mas ele não compreende a dimensão da arte na perspectiva cultural. Ou seja, ele não relaciona a sua arte com a sua visão de sociedade e não transporta os elementos de construção social para dentro da sua própria arte. Esse é o cantor. E o cantor, o músico tem o músico. Ambos são praticamente a mesma coisa, porque eles vivem de distração. Eles são elementos que são colocados estrategicamente dentro da sociedade. A comunicação social lhes dá o aso, lhes dá o espaço para se relacionarem com as massas, mas eles não têm nenhum compromisso social para com as massas. Eles têm compromisso com os seus próprios bolsos. Eles se relacionam com os seus próprios interesses. Esses são os músicos e são também os cantores. Está bem? Então, algo que nós precisamos dizer é que aqui em Angola, basicamente... É, basicamente... É, basicamente... É, basicamente... Não, encosta só mais um coche aqui, Izzy, por causa da luz. É, basicamente em Angola, nós não temos artistas, nós temos músicos e cantores. São artistas que foram cooptados estrategicamente pelo regime para servir as agendas do regime. São elementos que são aglutinadores de massas. Normalmente, eles se dedicam à alienação das massas por via da música e para legitimarem o poder do status quo, ou seja, daqueles que têm um poder. Agora, quando tu vês o maior documento de guerra que foi levado contra as populações pretas, E, dentro do nosso contexto, nós não vamos levar populações pretas, nós vamos sempre chamar entre os indígenas e os assimilados. Mas, nos Estados Unidos da América, o maior documento que foi levado de guerra contra as populações pretas, chama-se COINTELPRO-FALOS. COINTELPRO, COINTELPRO-E, COINTEL, está a ver? COINTEL, é uma palavra aglutinada. Contra a inteligência. É uma palavra aglutinada. É aglutinada COINTELPRO, Serviços de Contra a Inteligência. Está a ver? A COINTEL desmantelou vários grupos afro-americanos. Os Black Power, Black Nation, Black Panther, estão por detrás da morte de Marcos Mosiah Garvey, do destergamento de Juan Turé, Martin Luther King, Tu tens a COINTELPRO, NWA, tu tens aí, a COINTELPRO vai trabalhar 24 ou 24 horas, eles são uma sessão dentro do FBI especializada em destruir, sabotar, aniquilar, movimentos pretos, e eles destruíram todos esses movimentos, inclusive os CRIPTS e BLOADS, muitos não sabem porquê, porque tem problema entre os CRIPTS e BLOADS. Os CRIPTS, eu acho que foram os CRIPTS, eu faço sempre muita confusão, acho que foram os CRIPTS, os CRIPTS é que surgiram. Ambos são do KAMTA. Ambos são do KAMTA. Tipo, os BLOADS, que também são chamados de Pyros. Sim. Faziam parte do CRIPTS. Não, o CRIPTS chegou tarde. Sim, mas fazia parte dos BLOADS. Não, o CRIPTS é um elemento que... Os CRIPTS são mais antigos do que... Não, desculpa só Isidro. O CRIPTS vai usar... Não, por exemplo, o Isidro estava a falar. Os BLOADS e os CRIPTS são duas facções. Dentro delas vão nascer ramificações. Mas acho que existia uma. Não, estou a dizer, vai nascer... Os CRIPTS são originais, são os CRIPTS. Sim. Os CRIPTS são os originais. Ou seja, eles criaram a juventude americana cansada da brutalidade policial e da falta de patrulhamento nos barcos. Vão ter os CRIPTS. Os CRIPTS originalmente. Vão ser um grupo de proteção... Das comunidades. Das comunidades. Está vendo? Até para evitar o tráfico de drogas. Para evitar... Para evitar todo aquele... Todo aquele enredo que o sistema racista metia dentro das comunidades afro-americanas. Então, com o tempo. A Cointopro vai ver a potência e a tendência do crescimento dos CRIPTS. Ele vai criar a facção dos Bloods. Ok. Está vendo? Então, eles vão criar automaticamente uma guerra entre esses dois lados. Está vendo? Não. O que eu estava querendo dizer. Os Pyrus. Por exemplo, os Pyros. Os Pyros é uma... São os Bloods. São os Bloods. Mas é uma força dentro dos Bloods. Ou seja, é ramificações. Os Bloods... Ramificações surgem depois. Sim. Eles surgem depois. Os Bloods... Não. Os CRIPTS e os Bloods. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos que entender como é que essas malhas funcionam. É assim. Em termos de infiltração e sabotagem. Nós sabemos como é que os movimentos todos foram terminando. a infiltração de cocaína, drogas, narcóticos dentro dos bairros e tal. É que vai permitir o enfraquecimento e a destruição desses movimentos. Algo que é muito interessante notar aqui. É que o FBI tem... A maior documentação de guerra contra as populações dentro do estado americano. Contra as populações afroamericanas dentro do estado americano. Isso ainda vai nos levar em Tulsa, Oklahoma em 1927. Quando os Estados Unidos cometeu o primeiro bombardeamento em solo americano contra o povo americano. A primeira vez na história dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos aprovou um bombardeamento americano em solo americano. Foi em Tulsa, Oklahoma. Estás a entender? Para destruírem o que? A Black Wall Street. O que é a Black Wall Street? A Black Wall Street era o bairro, a cidade dos pretos, a vila dos pretos mais bem organizada que existia na época. Era uma amostra do poder econômico black. Era uma cidade que pertencia a negros. Era uma cidade totalmente organizada. Então os americanos quando notaram aquele crescimento, a tendência daquilo se expandir. Aprovaram o primeiro bombardeamento. A primeira campanha militar dentro da América. Estás a entender? Contra o povo americano. Destruíram totalmente a Black Wall Street. Quem quer mais informações pode ir na internet. Escreva só. Usa Black Wall Street. Vai falar sobre essa comunidade que nos levou muito próspera. Foi muito próspera. Mas foi o primeiro genocídio a aprovar dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos sempre olharam o Black people dentro da América como inimigo. Essa noção de inimigo é que nós temos que transportar para a nossa realidade aqui de Angola. Na questão de uma intenção de poder. Estás a entender? Por que eu digo isso? Porque aqui o povo é o inimigo. Mas você não compreende. Porque o Estado não é o povo. O que as pessoas que se encontram dentro do aparelho do Estado são os famosos assimilados. Que foram criados na perspectiva de darem continuidade ao projeto colonial. 1951. E o povo indígena. E o povo indígena. E aí o povo indígena. O povo indígena é que é visto como o quê? Como inimigo do Estado. Por isso é que eu disse aqui. Quando o Estado se insurgiu contra o pessoal do Cafunfo. Não era o Estado contra o povo. Era o Estado angolano. Não era o Estado angolano contra o povo angolano. Era o Estado angolano contra o povo. O Estado angolano contra o povo. O Estado angolano contra o povo. O povo indígena. O Estado angolano contra o povo. O povo indígena. Existem hoje em dia no mercado milhares de pessoas a fazerem-se de contribuição. Como se fossem mercenários. Que saíram das altas patentes. Das altas esferas do poder. Da contra inteligência internacional. E hoje atuam em Angola. E atuam em outros Estados africanos. Que fazem a manutenção do poder. Porque eles compreendem perfeitamente. Coisas que são muito fundamentais. Estudam o comportamento humano. Estudam perfis. Estudam o perfil da própria sociedade. Criam distrações na própria sociedade. As pessoas não entendem. Os processos de distração. Que o Nuan Shonsky elaborou. No livro do NMI. Como é que tem um livro de Nuan Shonsky. Que ele elabora. Sobre a manipulação da informação. Aquelas são as táticas de engenharia social. Que esses serviços normalmente usam. Tu olhas por exemplo. Para um tipo como Norberto Garcia. Norberto Garcia não era inteligente. Da mesma forma que a Isabel dos Santos. Não era inteligente. A Isabel dos Santos. Era apenas uma pessoa. Que tinha acesso ilimitado a dinheiro. E orçamentos. Que lhe permitia. Comprar. O consultor mais fodaço do mundo. Para vir trabalhar para ela. Hoje é o que acontece com Norberto Garcia. Talvez esse Norberto Garcia. Acho que Norberto Garcia é muito inteligente. Não é? Mas ele tem orçamentos. Para trazer. Os minds. Os gachos que pensam. Os mentalistas. Que ficam numa sala. Fechados a pensar. Como é que vamos estruturar esse país. E esses gachos vem da Mossad. Está a ver? Vem do serviço de inteligência russo. Vem do serviço de inteligência israelita. Vem do serviço de inteligência israelita. Vem de todos os lados. São consultores desses. Estes que criam os projetos de engenharia social. Para controlar a mentalidade coletiva. Dentro das suas sociedades. Você acha que tudo o que acontece aqui em Angola. Vai acontecer por acaso. O tipo de música que eles permitem. Que vá para a rádio. O tipo de notícia que vem no jornal. Tudo isso é analisado pelos padrões dos serviços de inteligência. Mas é o serviço de inteligência. Muitos são consultores estrangeiros. A trabalhar aqui a sol. É. Para você entender. São essas coisas que dão as ideias. Você pensa que o da beleza está a bater a torre. Você acha que essas coisas que acontecem de repente. Só acontece assim. E não tem nenhuma ligação. Está tudo ligado. São engenheiros sociais. Pode ver. Passinho de Toloba. Passinho de Toloba. Tudo isso faz parte da engenharia social. Você mete esses indivíduos aí a trabalhar. O mesmo eu digo para essa cena dos manifestantes e as infiltrações. Eu desde o primeiro dia ao ano. Eu estava sempre a falar. Eu sempre senti uma cena. Eu sempre senti uma cena assim. Um coxa malai com certos magueiros. E quando esses magueiros aparecem a vender manifestações. A receber dinheiro. Para mim não é novidade. Eu sempre falei. Eu sempre falei. O caso dos 15 mais dois. A forma que aquele tocaiano se infiltrou. Existe um padrão. Quem estuda as manifestações em Angola. Sabe que existe um padrão de infiltração. E o problema aqui dos movimentos. Não tem tanto tão desestruturados. Que basta aparecer qualquer magueiro. Que fala filha da puta. Jailão não sei o que. Vão logo lhe inserir dentro desses movimentos. Como resultado acontece. O que aconteceu com esse mundo que nos rima. É simples isso magueiro. Esses mudos. Tu vê esses mudos assim. Tipo são. Tipo não são nada. Aí vai são membros treinados magueiro. Para fazerem mesmo esse. São membros altamente treinados. Ou seja para os maestros. Lá para fora. Para estudar. Consigência. Na Israel. Não sei o que. Com barba reja. Colhões rejos. Seu cara. São esses miúdos. Que você não desconfia. Você lhe olha. Você não desconfia. Mas é verdade. Já. Filmei seu ex-porque. Está rir. Porra. O Isidro está a pegar pesado. 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 Ok. Vai. Pode dar um coisito. Não. 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 Vamos. Vamos. Vamos para um outro fórum. Já. Está vendo. Estão. Dê só cuidado aí. Bolas daça. Ué. Já pessoal. É para eles. filho você pegou pesado no fim não faz isso não são isso daqui é não são desfobados não são desfobados não vai receber treinamento porra nada e a gente manda só que a lâmpada aí já estamos aqui a budir ainda essas horas pessoal fica aí do outro lado e alexandre o bolo do é bolo do becinha tropa mostrar anexo é esse bolo é para a manhã e sabe 360 voltou em grande e a botão em grande também começaram os atletas voltou em para nós é e a pessoal estamos aqui sempre a budir cotanguma na próxima venda já passaram pegou pesado Laura está passando mal e barriga está bem grande bem grande o capo vai rebentar engravitaram e aí e aí então e a 360 agora agora é que uma pergunta qual a diferença de um ativista e um manifestante o pessoal que eu vou deixar concisa porque ele já definiu pouco tempo vem aqui desgraçado o escuro e a família na verdade aqui um paradoxo e uma incompreensão relativamente a diferença entre ativista e manifestante todo cidadão pode ser manifestante cidadão que está descontente contra uma política pública de quem governa pode ir é mediante o respaldo constitucional escreve para uma entidade governamental para o governo para a administração entretanto pode se manifestar quando não tem água quando não tem luz quando não tem emprego pode se manifestar o ativista é um elemento que identifica uma causa encarga o sofrimento do povo e faz dessa dessa premissa a sua filosofia de vida o ativista é um elemento que vive disso ou seja que tem conhecimento acima da média média tem argumentos e faz análises sobre a causa que defende agora e aí na verdade aqui há uma confusão muitos que são chamados de ativistas não são ativistas são apenas manifestantes porque ativistas defendem causas identificam-se com o sofrimento do povo encarnam o sofrimento do povo e as pessoas convicções não são negociáveis não vendem condições agora muitos que são manifestantes facilmente vem na liberdade de consciência a liberdade de pensamento essas é como fazem é desse desse como um chamam como profissão não o ativismo é sacerdócio é te doares para viver olha a luz eu não sou muito eu não sou muito eu não tenho agora eu não vou aparecer agora eu não vou aparecer eu não sou parede eu vou aparecer você não tem uma coisa como você mesmo agora é tua você é uma obra do universo na verdade eu tenho uma confusão muito grande relativamente essa vamos provocar calma aí calma aí calma vamos acabar só um minuto vem daqui como é andou na clica eu tomo a baita governo da luta da banda para gastar um bom criou embaixadora da agenda da luta contra a guerra mas isso mesmo é para que eu é mas quando a causa você não tem que analisar a uma outra cena não não viste não vi como quem gastar pedi 150 mil euros para gravar o disco o disco sim e eu não tô a perceber o mais velho não são esses que durante muito tempo então é para essa a nossa cultura tá embriagada não é velho então não são essa referência escreveu ontem já guardado um dia mas na verdade o vivo do ativismo nesse caso ganha 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 nós ganhamos a liberdade de consciência para nós o melhor salário é fazer essa mudança ideológica na concepção do estado nós não fazemos ativismo para dinheiro e nós defendemos causa entende mano tá perguntando o giga até tempo você sabe o que o é um jornal da liberdade e o nosso pico às vezes perguntas não tem nada a ver e aí nós cantamos aqui temos essa oportunidade de interagir mesmo para interagir fiz mas muitas perguntas não tem razão 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 já vamos fechar a cena na verdade deixa só deixar um recado aqui na verdade manos aquilo que uma vez o brother me perguntou porque olha irmão eu só não tô a partilhar nada com vocês porque a minha página não tá bloqueada 30 dias já tô bloqueado no facebook não consigo postar lá nada mas essa matéria que estivemos aqui a conversar eu vou puxar assim tiver livria eu dei até dois minutos surpreens o político do facebook